As Fornas Mas você vê como a primavera Sinto o seu perfume pelo ar E no verão seu beijo me refresca E outra vez a gente vai se amar Nas quatro estações você vai perceber Que o tempo passa, o mundo gira, eu vou amar você Outono, primavera, inverno e verão Eu sei que vou estar presente no seu coração Nas quatro estações você vai perceber Que o tempo passa, o mundo gira, eu vou amar você Outono, primavera, inverno e verão Eu sei que vou estar presente no seu coração As Fornas caem no jardim em que a gente se amou Tá tudo tão sem graça, o outono chegou As noites são tão frias sem você aqui O inverno judia não tem dó de mim Mas você vê como a primavera Mas você vê como a primavera Sinto o seu perfume pelo ar E no verão seu beijo me refresca E outra vez a gente vai se amar Nas quatro estações você vai perceber Que o tempo passa, o mundo gira, eu vou amar você Outono, primavera, inverno e verão Eu sei que vou estar presente no seu coração Nas quatro estações você vai perceber Que o tempo passa, o mundo gira, eu vou amar você Outono, primavera, inverno e verão Eu sei que vou estar presente no seu coração Nas quatro estações você vai perceber Que o tempo passa, o mundo gira, eu vou amar você Outono, primavera, inverno e verão Eu sei que vou estar presente no seu coração Nas quatro estações você vai perceber Que o tempo passa, o mundo gira, eu vou amar você Outono, primavera, inverno e verão Eu sei que vou estar presente no seu coração Outono, primavera, inverno e verão Tchau, tchau.